Senhoras e senhores, começa agora mais um podcast delivery aqui, esse programa humilde que está recebendo convidados de garbo e elegância. Ouso a dizer que este é o convidado mais ousado dessa temporada. Um dos caras que eu sou fã, que eu acho que tem parcela de culpa na minha vida de eu querer ser comediante de tanto que eu achei a ele, Daniel Zuckerman. Vem pra cá. Putz, que sensacional. Eu tô feliz, meu. Cadê? Cadê o Maurício? Vocês não andam juntos o tempo inteiro? Putz, graças a Deus, cara. Não aguento mais ele. Ô, obrigado. Ô, você é muito bom. Obrigado por me poder. Fala assim, o Daniel é muito bom, mano. Ele só faz coisa com o Maurício, mano. Não, deve fazer coisa sozinho, mano. Faço com o Maurício, com o Emílio, mas, cara, é muito chato dar entrevista em podcast. É muito chato. É insuportável. Por isso que eu fiz isso aqui. Mas é genial. Vamos falar, isso aqui é muito diferente. Porque eu não vou ficar assim, e aí, meu, quando você começou? Não, mas eu gosto de falar. O Tutinha te achou aonde? Eu não quero saber disso. Isso aqui é um parque livre pra gente bater um papo de amiga. Porque assim, eu faço o quê? Eu queria ter amigos na comédia. Certo. Saísse pra almoçar, ninguém quer. Não tem saco. Ninguém tem saco. Casado, puta. Então, você acha, Mogi das Cruzes, eu vou ter que ver o saco. Isso. Então, eu montei isso aqui pra eu poder dar uma justificativa pra minha mulher que eu tava saindo pra encontrar os caras que eu gosto. E é uma ideia boa. Parabéns, Sá. Eu sou seu fã pra caramba. Eu adoro. Tá maluco. Tá voando. Parabéns pra esse grande momento da história da comédia que você tem viralizado muito. Colocando as músicas do Leonardo. É muito bom. Você é muito bom e você dança pra caramba. E tem alguns atributos que eu gostaria de falar aqui, que pode parecer brincadeira, mas sabe uma das coisas que eu sou mais fã da sua pessoa? Além do humor. É o quanto você dança, cara. Foi no teu casamento. E o Xande, a harmonia. Ele representa... Você dança pra... Cara, ele dança pra caramba. Ele dança muito. E, sério, você é um puta dançarino. Eu adorei que o Xande... Eu vou tentar achar esses vídeos, mano. Que o Xande cantando e você tentando beijar a mão dele o que eu inteiro, né? Eu tava muito vidrado. E o Xande cantar, ele dá uma mão assim pro Daniel beijar. Cara, sabe o que é bizarro? Assim, que eu sou muito fã de... Pô, do Xande. Dessa época do AXE 90 Barra Mar, estou à toa. Formatura de 14 anos, né? Que eu fiz do Colégio Ali Peretz. E eu adoro a Xé. O Reinaldo do Terra Samba é um cara que... Ah, ele é maravilhoso. Morreu, né? Afogado. Não, você tá louco? É? Não. Sim, porque ele nada mal. Só pra ter um quadro aqui já. Porra. Foi bom. Fiquei mó triste. Fiquei mó mal. Cara, eu juro por Deus. Eu falei, caralho. Não, Palmirinha, Rita Lee e agora o Reinaldo do Terra Samba, mano. O Reinaldo, pelo amor de Deus, cara. Eu também, quando eu encontrei ele gravando essas matérias do Pânico, eu fui até meio chato. Eu fiquei abraçando ele. Ele é baixinho. Que não toque a poeira. Ninguém é tão meu fã assim. Sim, sim. Uma vez eu encontrei os caras dos Bambas. Tipo, mano, é uma banda da Bahia. Que bom, boa. Os caras que fizeram domingo, dia e amanhã. Os sungas. Su domingo, dia e amanhã. O sol me chato. Você tentou essa música. Os caras em Aracaju. Contei os caras em Aracaju. Mano, eu fiquei tão feliz que os meus amigos falavam assim, mano, nem eles. Nunca viram alguém que é tão fã deles. Isso, para. Você encontra no aeroporto, né? O Salgadinho também é um clássico que eu adoro. E é chato que eu pego a amizade e fico ligando bêbado. Não me dê o telefone. Você é meio iê-iê. O iê-iê é assim. Cara, o iê-iê... Não, mas é assim. Eu sou especificamente com esses meus ídolos da década de 90. E aí outro dia fez uma chamada de vídeo. Ele me ligou. Ele falou, Sarro, peraí que eu vou botar alguém na linha. E ele botou o Chiquinho Scarpa. E aí ele falou, Chiquinho, esse aqui é meu amigo Vitor Sarro. E saiu. E acabou. E ficou eu e o Chiquinho Scarpa. Vem, Chiquinho. Aí ele não pode falar. Não tem nada de falar com você. Não tem nada de falar com o Chiquinho. E só um detalhe dessa gravação que eu gostaria de colocar e pontuar, que a gente está na praça, por do sol. É isso. Porque... E está nublado. Um puta dia nublado. Porque você bolou, você falou assim, cara, precisa ser um lugar legal, né? Você sempre leva alguém em um lugar bacana, né? Um lugar bacana, um lugar top ou um lugar que a pessoa queira. Eu já vi bastante. Eu vi o... Você já viu vários? Não, já vi o Carioca, meu irmão, sou fã pra caramba. E ele foi no The Bet. Foi. Que tem uma coisa do Carioca, que eu te amo, Carica, que é do grande insuportável, que ele é especialista em tudo. Meu irmão, tu tem que comer esse dry-age, filha da puta. Tu já comeu. Ele me levou um cupim. Cupim está até hoje, cara. O The Bet, pega a marmorizada para o sarro, que ele vai pirar, meu irmão. Linguicinha aqui, ó. Essa aqui é fininha. Tu corta na parrilha, estala no sal grosso. E, nitidamente, você não estava afim no dia de levar carne. Só de dieta. Tem que levar um puta saco, olha. Come cupim, nem como, Caio. Essa aqui, ó. Me deu uma carne crua, nem como, mano. Eu sou da bem passada. Eu amei o Carioca, cara. Mas, mano, o restauro para fazer jus ao restaurante é muito top. Muito, muito. O The Bet é o melhor hoje. E a galera acha que foi propaganda para o The Bet. Não foi, porque propaganda mesmo é da Insider. Aí você falou uma coisa maravilhosa. Que não tem odor, essa camiseta fantástica. Vocês fazem Insider no Pânico? Fazemos Insider no Varanda Gourmet, a gente fez. Ah, no Varanda Gourmet. Mas é boa mesmo a camiseta, cara. Cara, é boa de verdade. Para você que não sabe o que é a Insider, é uma camiseta tecnológica, meu amigo. Não tem odor, não fica amassada. Não, jamais. Olha isso aqui, ó. E tem um cheiro maravilhoso. Um cheiro maravilhoso. Eu estou há 20 dias com ela. Sabe que eu gostei das cuecas da Insider? Não enrola. Bom para ir na academia, bom para você para o dia a dia. Não, é bom demais. E eu gosto que ela é térmica também. Ela tem uma tecnologia térmica que é maravilhosa. Que quando está quente, ela esfria. Quando está calor, ela esquenta. Fenomenal. Ela mantém a temperatura do seu corpo. Cara, é demais. É a melhor camisa que tem. E é um investimento muito bom, porque ela não desbota. Não. Pode lavar, lavar, lavar. Ela não desbota. Ela não encolhe. Ela tem muito benefício. E eu trouxe uma para você. Ah, obrigado, cara. Mas depois você me devolve. Se vocês têm lá... Eu tenho, mas eu gosto muito. Ah, obrigado, cara. E tem cueca também, ó. Ah, cueca, obviamente eu vou querer. E eu imagino que tem o cupom de desconto. O cupom de desconto é o Sarro 12. Obrigado. Sarro 12. Sarro 12, já tem o QR Code aí. Tem o link. Olha aqui, maravilhoso. O link está na bio. Está na bio. Você faz, você clica lá. Mas entra lá, porque é sensacional, cara. Agora, eu acho muito desagradável. Vocês têm cupom no varanda? É, mas sempre é 12, né? Podia dar 20%, né? É, mas eu estou começando devagar. É o meu primeiro mês no Insider, né? Você está bem. Agora, é uma coisa deselegante você chamar o seu amigo para dar entrevista e colocar ele no merchan. É muito desagradável. Mas eu acho maravilhoso. Mas eu queria falar do Power Focus. O Power Focus, ele te deixa com foco, com energia, para você treinar, para você ir para a academia, para você focar no seu trabalho. Essa é uma empresa que eu tenho de um café energético. Mentira. Ele tem só gordura boa. Vai deixar você muito mais concentrado para até fazer piada. O Power Focus tem vários sabores. Esse daqui, no caso, é o original aqui que a gente tem de leite de coco, café, TCM e sal da rosa do Himalaya. E temos o de cacau também, obviamente, que ele é fantástico aqui. Você não imaginava, né? Vim bom preparado. Você é muito maravilhoso. Olha aqui, o Power Focus vou dar para você. Mas de verdade, assim, muita gente, mercado financeiro, a galera que gosta de um pré-treino, ele é bom que ele é clean label, então ele tem uma energia limpa, não tem nenhum outro aditivo e te vai deixar muito focado. Eu gostaria que você tomasse e depois fizesse um stories marcando. Não, eu faço simples e rápido de fazer, porque o Power Focus, ele tem 10 gramas de Power Focus. Você mistura com 60 ml de água. Muito simples. É o Power Focus, água e uma colher. Sensacional. Girou, bebeu. Boa. É isso aí. Vamos falar do rei do iPhone também? Promoção fantástica. Quebrou a telinha. Rei do iPhone... Não, para. O rei do iPhone é maravilhoso. Daniel, você é o cara que eu acho que os comediantes todos são teu fã. Porra, obrigado. É bizarro, porque tem uns comediantes tipo, ah, porra, o Zé Goiaba, o Maurício gosta de falar, o Zé Goiaba. Zezinho Goiaba é bom. O Chiquinho da Pedrola. É, é. Ele é chato, mas você todo mundo gosta, todo mundo assiste. O Varanda, eu confesso que eu sou um varandeiro. Fico feliz pra caramba. Sou fã do Varanda demais. Quero saber como que você começou... Não, mentiramente. Não tem essas palavras. Obrigado pelas palavras. De verdade. Mas o Varanda, eu agradeço muito ao Maurício, porque é um projeto de brother que a gente faz. É muito legal. E de verdade, assim, isso que você está falando, por exemplo, às vezes eu recebo mensagem de um Rafael Portugal que gosta do conteúdo. Você mesmo, eu fico feliz. E acho que a gente está expressando lá, porque é difícil não fazer um negócio forçado. Eu tento não fazer, eu gosto... É muito bom. Não forçar a barra. E quanto mais autêntico é, mais legal funciona. Você sabe muito bem disso. Eu gosto, porque na televisão a gente meio rouba, né? A gente é meio Rodrigo Faro, né? Muito, muito. A gente vai lá, vai na casa antes do pobre botar o dente. Isso, precisa. Para depois mostrar. Isso. Você é um cara que faz real. Sim. Precisa ter, né? Tem uma descontração que acho que a internet permite é o que você está fazendo aqui. Mas obrigado, velho. E eu vou te falar uma coisa. Vai ficar aqui uma rasgação de cera? Tem um cara fazendo flexão. Gostei muito de mostrar. Não pode, não pode. Não pode, não pode. Não pode. Não pode. Imagina os cara vindo 15... Nossa, você está querendo filmar 15 minutos aqui, filmando um baseado. Não estou falando baseado. E escutando flexão. Claro que estão sem cheiro. Vou narrar sem você ver. Tem um senhor careca fazendo flexão. É a audiodescrição. Tem muito cego que assiste a gente. Tem um senhor careca fazendo barra, apavorando a barra de chinelo. Prova que ele pode torcer a fé a qualquer momento. E do lado tem a galera ali, que trabalha no iFood. Aliás, o iFood também não está patrocinando. Não está patrocinando, mas é uma excelente escolha de pedido. Exatamente. E tem o cupom da Insider dentro do iFood. Dentro do iFood. Vem a camiseta. O que é coa está na tela o tempo inteiro agora. Onde a gente vai? Mano, onde você quiser. A ideia é essa. O que você... Porque parece que a entrevista vai ser... O cara está 40 minutos aqui. Eu quero saber por onde você quer ir. Eu estou puto, para falar a real. Por que você veio com esse carro? Que você desmerece a minha persona. Por que com o Marco Luke? Ele veio com uma puta carroça. É que o Marco Luke foi no dia do meu rodízio. Você não quis chegar por baixo. O Marco Luke está no nível triplex. Ele é muito incrível. Foi a Clara que pagou. Então. E ele conseguiu separar da mulher sem dar um dinheiro para ela? Nossa. Que não foi o teu caso. Não foi o meu caso. Não foi o meu caso. Você perdeu o dinheiro? Eu não. Eu não. Foi tudo maravilhoso. Não vou me dar esse detalhe. Que foi realmente... Eu amo a família. A minha filha brasileira e... Eu amo teu filho. Eu vi que ele foi no Vila Lobos esse domingo. Ah, meu filho está muito fofinho. Ele é demais. Minha filha vai no Vila Lobos. A gente aluga patins. É gostoso. Ela anda 10 metros e eu tenho que carregar o patins dela. É muita saco. Não, é muito maravilhoso o filho, mas tem um sinal de fracasso também. É um pouquinho. Dura muito, né? Dura pra caramba. E eu vejo uma tristeza, principalmente em área de alimentação de shopping, um olhar triste para os pais em geral. Que nem todo mundo é o Andreoli, né? Sim. Que a gente pode ficar em casa e tal. Isso é gostoso. Não, mas é que eu tenho vários amigos. Acho que você deve estar nessa fase que tiveram filhos, tem três filhos. Eu encontrei a última vez o cara no Carnitoo, dando mata-leão, cheirando loló. E ele está procurando, meu, a mamadeira. Merece um pouco esse momento, né? É muito triste. Onde você quer ir, mano? Bom, se você falar pra mim que você vai, eu vou. Cara, na verdade, eu preciso fazer algumas coisas, como ir na farmácia. Mas eu acho que a gente pode... Não sei, eu quero fazer compras. Mas a gente podia ir no... Sabe onde eu gostaria? De verdade? De verdade. De real mesmo. Real. Porque eu vi que o Barbixas foi no cartório. Foi. Que não deu certo também. Não deu certo. E não levou um documento. Aliás, mostra um pouquinho, Brasileiro. Mostra um pouquinho pra gente. O Daniel precisa ir no cartório. Preciso, preciso. Então, antes da gente ir pro nosso destino final, que é o bar de comédia deles, que é o clube Barbixas, a gente vai até o cartório do Daniel pra resolver as coisas e depois vamos lá pro Barbixas. Quer se divertir bastante? Vem com a gente no cartório, pessoal. Lenhaco sem saída, não. Eu acho que você é um cara, como eu sei sua história, você começou no Habibs. Comecei no Habibs. Garçom e palhaço do Habibs. E o grande... Como é o nome do cara do Habibs? Alfredo? Autora? Qual é o nome dele? Eu nem lembro. Você sabe o nome do dono do... Ai, cara. Tem o dono, pô. Puta, meu Shark Tanker que não é. É, é. Eu vou pegar o nome dele aqui. O Adivio, o Orlando. Ele tem a casa... Tem que trabalhar com a voz da Mauri. Mas a casa dele é do lado da casa da minha mulher em Riviera. Não, tem o Habibs aqui. E como você está num nível de outro patamar de fama agora, que você... Dono do Habibs. Amigo da... Anitta. O Antônio Saraiva. Antônio Saraiva. Antônio Saraiva. Eu acho que é uma homenagem a esse grande empresário brasileiro e a gente poderia continuar nosso papo no Habibs. A gente não combinou. Pode ser que a gente seja expulso. Mas é onde a gente filma. Bora, eu topo no Habibs. Vamos lá no Habibs, cara. Vamos lá, então. Então, vou pro carro. Vamos pro Habibs. Seja o que Deus quiser. Boa. Então, ó. Tô partindo com o Daniel para o Habibs. Tô muito feliz de estar com você. Muito feliz também. Ah, eu tenho uma coisa pra te dar. O quê? Você tá ligado que eu tô no SBT agora, né? Não. Tô fazendo o jogo dos pontinhos com o Patrícia Abravanel. Sensacional. E eu tenho esse presente aqui pra você que eu ganhei, mano. É emocionado, cara. E eu quero te dar um, mano. Cara, que demais isso aqui. Autografado do Ivolanda, mano. Puta, que animal, cara. Olha que legal. Porque você, quando você crescer, você vai ser igual ao Ivolanda. Eu vou ter o potencial, né? Você tem um baita potencial pra ser o nome do Ivolanda. Eu achava que ia ser o Mesquita, mas o Ivolanda... Não, não, não. Ivolanda, ele faz pegadinha até hoje lá, cara. Cara, rei das pegadinhas. E ele bota umas barbas falsas. Todo mundo sabe o que é o Ivolanda. Sabe que eu pago o pau pro SBT? Que eu vi o Rock recente. Ele tá lá, né? Mas eu acho que a empresa tem o maior carinho é o Silvio, né? Obviamente, por quem trabalhou lá, né? Você vê que o cara, meu, o Rock tá lá. As filhas gostam. Mas, enfim, o Ivolanda também é um clássico. Você viu a série dele? Cara, é muito legal essa foto. União, superação. Tem uma foto do Silvio com uma camisa meio de futebol. Maravilhosa. Então, cara. A gente vai no Habibs. Deixa eu contar uma história rápida do Habibs. Que todo mundo deve saber, né? Que eu sei, né? Que você começou lá no Habibs. Você trabalhou o que no Habibs? Como caixa? Eu fui garçom. Garçom. E eu era palhaço à noite nas festas. Eu era um palhaço que servia a coisa, sabe? Você trabalhava servindo o buffet quando as pessoas faziam aniversário dos filhos e tals. E aí eles contratavam ajudantes a mais. Legal. E aí eu ficava de palhaço. E aí depois eu me vestia de palhaço pra fazer pintura, escultura em balão. É mesmo? Pô, legal pra mim. Eu... Eu fazia essas coisas aleatórias. O motorista do Maurício Meirelles também. Foi? No começo da comédia, tinha um produtor que chamava Alexandre Freitas. Ó, rapidinho. O Lula mora aqui. Só uma informação aleatória. É mesmo? É sério. Aqui. É só uma informação aleatória, mas ele mora nessa rua aqui. Jura, né? Juro mesmo. Que isso, cara? Ó, você passa aqui à direita. Eu vou te mostrar a casa do Lula. Minhas filhas moram aqui do lado, cara. Cara do Lula tem um cara vendendo. Não, e aqui, ó. Para aqui, ó. Aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Sabe quem que é? Fala, mestre. Tudo bem? Tudo e você? Como é que você tá? Deixa eu te apresentar o Vitor Sarro. E aí, cara? Como é que tá? E aí, como é que tá? Graças a Deus, tudo tranquilo, cara. O que que tem aí? Cara, hoje eu não tenho mais nada. Só tá uma xepinha. Amanhã é você. Não tem um melão aí? Melão tem, cara. Vê um melão pra mim, por favor. Dá uma paradinha ali, que ele tem a roda. Tá bom. Opa. Nada a ver. Como é o Geraldo Alckmin? Tem que comprar o mesmo. Tudo bom? Você não deixa eu tirar. Você é louco. Não, tem aqui. Tem dinheiro aqui. Você tem? Ah, meu Deus. Graças a Deus. É um rango. Ó. Eu imaginei que você ia fazer qualquer loucura. Pô, você tá levando coisas. É legal, pô. Olha, o carro tá aqui, ó. O cara tá me dando mesmo. Me dando só para mim. O cara é um bicicleta. Roda. Como você chama, mestre? Álvaro. Ó, divulgar o melão do Álvaro aqui. Como é que chama aqui? A região não vamos divulgar, porque o Álvaro é... Frutas do Moisés. Ó, frutas do Moisés. E o Moisés? Cadê o Moisés? O Moisés foi no dentista. Ah, boa. Ah, boa. Você anda de bike ou curte chiclete? Eu ando de bike. Eu ando 50k de bike por dia. 50k? Eu tenho 66. Que legal. Obrigado, viu? Obrigado, queridão. Muito obrigado. Obrigado. Valeu, brigadão. Valeu, tchau, tchau. Tá vendo? 25 reais. Não puta, melão. 25 reais, olha. Não tem que pegar o... 25 reais no melão. Mas tá, tá certo. Mas eu achei, mano, meus... Gosta de bike ou de chiclete. E é ruim, porque depois eu vou vir por aqui. E aí, pra onde que é? Ah, eu não ganho. Aí eu não... Daniel, você é o cara mais engraçado que tem. Mas eu paro. De verdade. Mano, eu juro que essa é o único convidado que eu vou fazer essa pergunta, mano. Mas você tem... Você quer ser isso daí que você vai pro resto da vida? O que que é? Fazer comédia. É isso aí que você vai pro resto da vida. Ah, cara. Eu acho que a gente sempre tem insegurança no nosso trabalho, né? Mas, puta, a gente tá... Eu acho que uns 20 anos fazendo isso. Tô 15 anos. Esse ano faz 15 anos. E acho que a gente teve sorte também de ter outra... Ter oportunidade de fazer o que gosta. Visivelmente entendo a rua errada. Eu moro muito perto daqui. Eu não quero divulgar. A bracinha. É. Bem perto. A casa do Daniel. É. Não queria mostrar aqui, mas a gente tá próximo. Deixa eu... Deixa eu dar o melão pra essa moça aqui. Não, mas ela tá com criança. Ela não vai aceitar. Ela vai achar que é droga. Melão é droga? Imagina você tá com teu filho. Cara, posso falar aqui que é aleatório? A gente tá levando um melão pro Rabibs. Vamos dar o melão pra mulher pra atender o Rabibs. Boa, boa. Mano, o meu ex tá meio maluco, cara. Ah, eu sei mais ou menos ir aqui. É, tá bom. Vai, é. Você come no Rabibs? Você é judeu, né? Não é árabe. Ah, eu sou judeu, mas eu... É, que judeu não come... A comida chama Caxer, só uma curiosidade. Ele não come comida... Carne de porco. Ah, vocês não comem carne de porco? Não, mas eu... Nunca. Mas você é judeu, judeu? Ou é tipo judeu, tipo Rafinha? Eu sou mais judeu que o Rafinha porque ele não segue nada, assim. Ele... Algumas festas, assim, importantes que, sei lá... Yom Kippur, por exemplo, é o Dia do Perdão. Eu fico 25 horas de jejum sem comer, sem beber água. Eu sigo mesmo. Você é tipo a Gabriela Puguesi. O cara faz jejum pra emagrecer. Não, tem algumas festas que eu sigo. Por isso que não tem judeu gordão, né? Não, tem aí, opa. Os caras tem... Mas tem, tem aí. Mostra aí. O Rabin, cara. Mostra o Benja. Foi mandado embora do SBT agora. Mas você sabe por quê, né? Eu não sei. Ó, daqui a pouco vocês vão descobrir por que o Benja foi mandado embora. Caralho, eu tô curioso. Mas foi ruim o Benja sair do SBT. Você que tá lá podia falar. Pô, ele é ótimo. Tá doido. O Benja é ótimo. Eu acho ele muito bom. Quer dar um melão pros caras? Quero. Deixa eu te fazer uma pergunta, tudo bem? Vocês sabem aonde é que fica o Habibs? Habibs, você vira aqui a sua direita aqui, no final da rua, a direita e a esquerda. A direita e a esquerda. Obrigado, eu vou te dar um melão aí, cara. Obrigado. Obrigado, parabéns. Valeu, hein, rapaziada. Valeu, muito obrigado. Valeu. Cara, eu acho que era o caju e castanha. Não é, não é. Os caras faziam. Imagina os caçarem com um pandeiro. Não, beramá, iberamá. Mulher de amigo meu. Eu adoro o caju e castanha. Você gosta das coisas, né? Só tem um que eu gosto mais que caju e castanha. Quem? Comida dos astros. Ah, muito bom. Estrogonofe. Que é do... Do... Do França. Dois França. Pão, 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 pão. No contra-filé. Com cuscuz, 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 cuscuz. Gosto pra caralho. Manda um tema aí pra mim, mano. Que era queijo, frito, não tinha um negócio aqui. Ovos fritos. Ovos fritos. O cara ganhou. Ovos fritos. Eu fritarei pastel, meu bem. É bom, é bom, cara. Nada sobrou do manjar. Eles meio que eram os dois. Eu achava que era com o Rosinha, do Rosi e Rosinha. Não, o Rony Cássio. E eles... Primeiro índio gay do Brasil. O Rony Cássio. E o Rosi e Rosinha também é uma referência. Rosi e Rosinha é referência total. Não é do Comida dos Astros. Não. Tinha o... Vai fritando as batatinhas. Não, não. E também as torradas. Tô fritando as batatinhas, tô fritando as batatinhas. E também as polentinhas. Cara, é bom pra caramba. Comida dos Astros. Só não posso esquecer do caldinho de Mocotó. Mocotó, 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 Mocotó. Não tô. Juro que existia. Caldinho de Mocotó. Deixa eu falar uma coisa. Por que a gente não liga no Habibs ou a gente vai... Porque eu imagino. Eu acho que deve ter uma central do Habibs, né? Não vai ser tipo o Habibs daqui. E se a gente... A gente tem que entrar entrando, né? Eu acho que a gente tinha que fazer assim, ó. Tinha que passar no drive-thru. Tem drive-thru do Habibs? Tem. Pega o nome. Fala assim, como é o nome do gerente? Aí ela vai dar o nome do gerente. A gente vai dar a volta, vai descer e vai falar... Ó, tudo bem? Boa. Falei aqui com o Marcos, já. Pra procurar o Marcos, ok. Ah, tá bom. Marcos, a gente pode pegar uma mesinha aqui, entendeu? Já falei com o pessoal aqui do marketing. É. Falei com o dono. Tá bom, vambora. Essa é uma ideia boa? É uma ideia maravilhosa. É. Mas assim a gente passa... Porque você é o rei disso, né? Não, eu faria o contrário um pouco disso. Porque se a gente passar lá, já vão saber quem a gente tá gravando. Ah, então faz o teu. Faz o teu, então. Não, não. Eu iria ligar mesmo no Habibs pra gente saber quem que é o gerente. Mas eu tenho medo da gente ligar e o cara também não deixar a gente gravar, né? Mas se a gente for expulso do Habibs... Foda-se, né? Vai ser uma coisa maravilhosa, né? A gente pode gravar na porta do Habibs. Também. Também. E a gente pede o Habibs. A gente pede um McDonald's. Pede McDonald's no Habibs e Habibs no McDonald's. Pra comer na porta do... Ver quem ficou chega mais rápido. Tinha essa promoção, né? Não, antigamente tinha uma promoção no Habibs. Você pedia, se não chegasse na sua casa em até 15 minutos, você não pagava. Era isso aí. Agora eu vou falar, o Habibs é bom pra caramba, cara. Eu adoro. O pastel de Belém deles, que tudo bem, não é árabe. Mas o pastel de Belém deles é incrível, cara. Eu como 10, mole. Foi por isso que bombou, inclusive, também, né? É, porque é muito bom. O Saraiva, aberto pra braço. É aqui que é uma saiteria e um método com moço. Eu ia falar aberto. Eu queria falar abraço. Alberto Saraiva. O Alberto Saraiva, ele trabalhava numa padaria, né? Agora tá um programa empreendendo. É. Não, eu gosto desse podcast delivery, porque... Imagina, a vida do Daniel, todo mundo já sabe. Ele já foi impostor, ele já foi pra canta. Só um minutinho, por favor. Alô. Oi. Quem é? Tudo bem. Tá. Bacana. Bacana. Esse aqui tem um dormitório, duas suíte, três suíte. Tá bom. Se você puder, eu vou te indicar um amigo meu. É o Maurício. 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 Ele acha que... Calma aí, só um minutinho. É... Tá aqui. Pro 99. 99. Tá bom? Maurício. Maurício. Tá bom? Eu... Se ele for, eu vou. Tá bom. Tá bom? Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Não é aqui o... Não é aqui o Habibs? É, mas tá aqui o estacionamento do Habibs. Ah, estacionamento do Habibs. Estacionamento grátis do Habibs. É grátis. E tá fechando. Ah, mas a gente para aqui na rua mesmo, entendeu? Ah, é aqui. Ah, tá. Ó. Chegamos no Habibs. Então, calma lá. Vamos lá. Vamos ligar pro Habibs e vamos ver quem que tá de gerente. Então, foda também, né? Bom, vamos lá. E ó, propaganda que a gente tá fazendo, né? Habibs da... Como chama aqui? Serra Okorá? Serra Okorá. Será que eles vão atender a gente, mano? A gente só vai ligar pro Habib. Que pode ser uma burra também, né? Perguntar o nome do gerente, a gente já chega gravando, né? Sim. Boa, gente. O que você quer que a minha gravação... Não sei se a gente liga e fala... Aqui é do marketing, mas chega o Daniel aí do... Isso. Tá bom. Só separa uma mesinha pra ele aí, mas não faz tanto de mim. O salve, trabalhando na Globo. É? Trabalhando na Globo é um carinho legal, né? Boa. E o salve pro meu lado ir embora, todos os programas. Tô bom ainda lá. E ninguém atende, meu. Eu mandei um negócio no... Cara, assim, uma coisa que eu até te agradeço, assim, de me tirar de casa, que é bom pra ir no Habibs uma quarta-feira, às quatro, às cinco e dezenove. Acho que ninguém tá atendendo. Vamos lá, vamos chegar. Vamos lá, vamos lá. Vamos chegar como se fosse um programa, já. É isso. Entendeu? GNT, GNT é assim, né? Isso. Isso. Isso é GNT. Fazendo os bastidores do Habibs. Bastidores. Vamos fazer como se fosse... Ah, caixinha de Tadalapila. Vamos chegar meio gravando. Cara, isso aqui eu quero, isso aqui, sem brincadeira. Não, isso aí é teu. Ó, chegamos aqui, vamos tentar ir no Habibs. Parou. A gente não. Tá muito Rodrigo para, né? Pessoal, vamos aprontar. É o seguinte, ó. Eu acho que no meu currículo... Vem comigo. Vem. Eu um dia, acho que eu entrei no Oscar, no velório do Michael Jackson, mas eu nunca invadi o Habibs. Não, e atenção, você não tá tênis. Eu tô, sabe por quê? Porque pode ser uma coisa... Tudo bom? Pode ser muito desagradável. Porque se não conseguir é muito chato. Muito chato. Ele entrou, é verdade, entrou no Oscar... Meu objetivo é entrar no Habibs, cara. Então é isso. Mas com a câmera, com a equipe. Então a gente vai entrar como se fosse um programa de TV. É porque lá antes, antes lá você só fazia GoPro, né? Tudo GoPro. Era câmera pequenininha, sempre, né? Então... A gente ia filmando a primeira vez, foi com o celular, cara. Que tinha... Primeira vez que eu fui gravar mesmo, tinha uma câmera... Eu não lembro de ter trancado o carro. Porra. Era uma câmera pequenininha que chamava câmera flip. Na verdade... Luta documentário. Tem nada a ver. Cara, eu não imagino, parece. A cidade de São Paulo tem uma criminalidade de 70% de pessoas que usam crack. Hoje vocês vão conferir. Olha lá. Ah, ele vai deixar a câmera de dentro pra fora. Eu já sei. Eu já sei. A gente vai pegar os caras que são funcionários do Habibs e a gente vai fingir que é meio um negócio pro... Pro video show, pro Luciano Huck, uma homenagem pro gerente, que ele não sabe que ele... Dia do gerente. Dia do gerente. Dia do gerente. Fala quem ele acha que veio imaginar essa brincadeira. Entendi. Vamos lá. Então tem que chamar o gerente primeiro, né? Aqui já tem um bimbe esfirômetro, ó. Ó, vamos... Opa. Cadê o gerente? Mas é legal. Faz uma fumaça aí você, Direito. Ô, príncipe. Danilo, prazer. Você aí, certinho? O gerente está aí? Prazer. Ô, gerente, você é o gerente? Sim. Vem cá, gerente, dá um oi pra nós. Tudo bem? Beleza? Você que é o Josué? Tudo bom, gerente. Josué. Beleza? Tudo bem? Tudo jóia. Você não deve saber por que a gente está aqui. Não. Você não imagina nada? Nada. Tá. Primeiro aqui a gente queria parabenizar em nome do Habibs. E a gente resolveu aqui que uma pessoa pediu pra que a gente estivesse aqui, que a gente quer saber se você mata. Certo, obrigado. Sabe quem é? Você mata, não. Quem é a pessoa que você acha que resolveu te homenagear hoje, depois de quanto tempo você está? Quantos anos? Dez anos aqui? Trinta anos. Trinta anos no Habibs. Não nessa filial, né? Nessa loja aqui? E inaugurou aqui, com o seu Alberto. Eu entrei aqui em 93. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que a gente tem um pouco pra conversar. Senta aqui. Deixa eu sentar aqui, você senta no meio. Josué. Você sabe quem ele é, né, Josué? Sim. Deputado. Claudeci. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Certo. Você é 30 anos trabalhando no Habibs. Sim. É um cara que fez essa loja crescer. Sim. Que, com todas as dificuldades que teve, é um cara que lidera muito bem a equipe. Sim. E a gente queria que você contasse um pouquinho pra gente, como é que começou essa história da sua carreira aqui. Mas antes, vê pra mim três esfirras, por favor. Só pra gente colocar aqui na mesa. Pega uns quibs, o que você acha legal colocar? Pegar uns... Três esfirras de cada sabor. Isso. Põe de três esfirras de sabor e um milkshake. Morango. Morango, dois gilhos. Ele pega tudo, o pessoal daqui. Vamos lá. Ah, meu senhor, eu cheguei aqui em 93. Eu venho lá do Rio Grande do Mundo. Eu vim pra cá, através do meu primo, que trabalha na cozinha. Tipo assim, a família vai trazendo outro, né? Aí eu cheguei aqui, comecei a trabalhar o conselho do patinete. Olá. De faxineiro. Aí depois da faxina, eu fui trabalhar na cozinha, como ajudante de cozinha. Você chama o que? Você lavar a plátano, essas coisas. Aí de ajudante, eu fui passando, eu fui pra Esferreiro, Chapeiro. Aí fui... Aí tirava a cola do estético de cozinha. Aí com o mesmo tempo, eu fui promovido pra trabalhar no salão. Aí comecei a trabalhar de galação. Na galação, vira esse supervisor e agora eu sou gerente na loja. Agora, eu vou falar uma coisa pra você. A gente vai aqui fazer uma gravação aleatória. A gente não sabia que história era tão bonita. Na sala de palmas aí, foi sensacional, cara. Muito legal, cara. Parabéns. E tá procurando um lugar que conectasse nossa vida aqui. Eu também já fui funcionário do Habibus já há muito tempo. Começou aqui também. Comecei aqui no Habibus. Foi palhaço do Habibus. Mas no São Bernardo. São Bernardo. E aí comecei. E quando eu fui pegar o Daniel, a gente falou, cara, a gente precisa homenagear alguém. A gente precisa realmente dar valor às nossas origens. Onde a gente vai gravar? A gente pode gravar esse calor. Cara, no Habibus. A gente precisa... E a gente não sabia que a gente começou na zoeira. Vamos entrar lá. Pô, que legal, cara. Parabéns, cara. Não, o cara surpreendeu. Vai ter uma banca. Surpreendeu demais. Tá maluco. Vai ganhar uma camisa da Insider. Aí sim, ó. Vai ganhar uma camisa depois e eu vou pegar pra você. Tem uma vida aqui, cara. Minha vida aqui é uma história. Mas é muito legal, cara. Foi fácil. Dá um de certo? Desculpa. Eu sou Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Legal, cara. E de bom Rio Grande do Norte? Fala assim, cara, o dia que você pôr lá, tem que ir nesse lugar aí. Pô, eu... De bom lá tem Natal, como as praias não tem. É bom demais. As praias Natal é... É verdade, cara. Muito bom. Lindo demais, cara. Muito bonito. Qual que é o seu Instagram pra gente divulgar? O Instagram é Josué Santos Viana. Vamos ver seu Instagram aqui. Tem seu Insta? As melhores fotos de Josué no Insta. Sigam ele aqui, que é uma simpatia nessa roda. A gente não imagina... Não, tem uma rede... A gente vê o meu que fazer uma graça e você... Meu, quebram as nossas pernas que você é uma história fodida. Josué. Deixa eu ver. Vamos ver seu Insta. Vamos analisar seu Insta. Você tá solteiro ou tá... Solteiro. Aí sim, hein? Olha, esse é Yasmin. Ela vem aqui. Ela vem aqui? Sim. Ela é minha amiga, cara. Vamos ligar pra ela. Que Yasmin que é? A do Pânico... A do... Do Vênus. Ah, do Vênus. Olha que legal. Yasmin aqui mesmo. Olha que legal. Precisa de ajudante de cozinha. Tá precisando ainda? Não, ainda não. Já arrumaram. Já arrumou. Ajudante de cozinha, garçom. Aí quando eu preciso, eu preciso de você pro pote. Olha aí, ó. Ele com a foto aqui do Habib. Legal, pô. Vamos ver. Uma vida de Habib. Você ama isso aqui, cara. Vamos ver teu inbox. Aqui é a minha casa, né? Aqui é a tua casa. Quem é Maria Lúcia? Minha irmã. Tá bem, Ana? Tá. Cinco mensagens. Você nem leu as mensagens da Maria Lúcia. Tá aqui. Ela só vai em caminho. Só. Mas, meu, legal, cara. E aí, final de semana? A gente esperava que você... A gente não esperava que você voltou legal. A gente esperava que você ia mandar mais um... Bora, cara. A gente ia embora, cara. A gente ia precisar que era legal, né? Imagina. A gente ia precisar de nós aqui, mano. Mestre, traz um bolo aqui pra gente cantar parabéns, Josué. Um bolo com uma vela. Traz o que ele merece. Traz um bolinho aqui que... Quando ganha seu aniversário? Em outubro. Vou vir aqui com o João Leitão, ele vai te dar mil reais. Aí sim. Sabe quem é o João Leitão? Quem que é? É aquele cara que pede dois reais pro mendigo na rua. O mendigo deve dar. Ah, tô ligado. João Leitão. Bom, João Leitão. E o Alberto Saraiva, você o conhece? Conhece. Você tem o telefone dele? Eu acho que não tem, ó. Vamos ligar pro Alberto Saraiva. A gente ainda vai arrumar um patrocínio aqui. Ele mora do lado da minha casa lá, em Riviera, lá. Cadê a minha mulher? Com a minha casana bonita, grandona, marrom. Pode ser só uma vela pra cantar parabéns, né? O Daniel, você não tem noção. Mas, meu, sabe o que foi legal, cara? Que a gente veio... É isso que eu acho legal, da coisa aleatória. Não, você já entendeu. A gente veio aqui do nada, tem história bacana. Você vê. Você vê. Eu nem... E você nem pá. Olha o cara aqui, ó. Podemos ligar pra ele? Ver se ele atende. Não fala que tá com ele. Não, pode falar. Se você quiser ligar pra ele. Liga no vídeo aqui, ó. Não, mano, vai ligar do dele, né? É melhor você ligar no seu. Ligar do teu, né? É. Mas tem um rapaz que conheceu alguém de vocês aqui. Ah, o menino ali reconheceu o Daniel, provavelmente, né? O Daniel já tem 30 anos de pânico na TV. Ele tá lá na Jovem Pan. Só não mostra o telefone dele, pelo amor de Deus. Imagina, vaza o telefone. Não, não, pessoal. Vazou só a placa do carro do Gentili, só. Fica tranquilo. Saiu mesmo? Não. Mas fala quem você é, elogia, né? Não vou falar. Você tem que falar. Você acha que o cara vai atender? Não vai, mano. Se nós não atendemos o telefone... É muito ocupado, né? Ele é. Claro que é, imagina. Mas pode atender. Não, aí que ele, né? É, falta render alguma coisa, mas tem retornado. Ele vai retornar depois. É, né? Ele retorna? Retorna. Muito bom, mas ele te ligando 11 da noite. Você não vai mais estar gravando. Eu tô muito arrependido. Mas, Albertão, parabéns aí pelo funcionário fantástico que você tem. É verdade. Sensacional. Ó, eu queria saber se você autoriza a gente gravar aqui e ficar trocando ideia aqui, hein? Pode. Não é problema. Pode. É mesmo? Então tá bom. Então a gente vai fazer aqui, que é nessa casa maravilhosa que é o Rabino. Mas fica aí, pô. É, se você quiser ficar aqui com o nome, pode ficar também. Fica aí, não. Tranquilo. Mas pode ficar à vontade aí. O Daniel, o senhor assistia Pânico na TV? Sempre. Um pouco, não direto. O Daniel é o impostor, faz muita coisa. É o Zuzu. É o cara que cria muita coisa. É dono do Varanda Gourmet. Um dos maiores projetos aí de YouTube. É fraco não. O senhor tem alguma curiosidade do... É o cara, não? O senhor tem alguma curiosidade do ramo televisivo pra perguntar pra ele? Se a Cicarelli tinha seis dedos mesmo? Ó lá. Ó. Aí sim, hein? Que é isso, hein? Você tem alguma pergunta pra perguntar pra ele? Pergunta. Fala esse seu nome no... Cláudio. Não, Daniel. Daniel. Daniel do Pânico. Isso. Você quer? Só isso? Tá bom. Obrigado. Você não bota o dinheiro depois? Lógico. Pode. Imagina. Pessoal aí. Tudo bem? Não, não é que mais é que... Não é que mais é que... Não é que mais é que... Bom, hein? É bom demais, quentinho, hein? Só que... Tem algum segredo aí, senhor? Não, não, não. Tem a receita no rabinho, né? É. A receita é que ninguém pode passar pra... Ah, entendi. Quase nem lembro, nem sei o que é. Mas é muito boa, hein? Essa receita do Dr. Roberto, do fundador da Laura. Ele começou numa... Isso é surreal. A gente virou uma história do Habibs e disse que é muito legal. Mas ele começou numa padaria, você sabe, não é? Não sei. E aí, como ele tava sem dinheiro pra comprar os pães, e aí ele teve uma sacada, porque quem trabalhava lá na padaria dele era um cara que sabia fazer esfirros. Exatamente. Não é? Isso aí. E aí, como é que estourou o Habibs aí? Ele abriu essa loja aqui em 88, né? Uhum. Essa é a primeira loja. Essa é a primeira loja. Com essa, ele foi abrindo várias lojas. Essa aqui foi a primeira loja? Primeira loja. Que isso? Tem 34 anos. Eu sabia disso, né? Olha o conhecimento. Caramba, e você sabia que o gênio é o ratinho? Qual? O ratinho apresentador? Não. O gênio do Habibs é baseado na imagem do ratinho. É sério? Será? Eu acho que é. E pior se não, isso parece um pouquinho com ele, né, o gênio? Não parece. Mas você tá inventando isso? Não, pra caramba. Falei, porra, fiquei pensando. É, e do ratinho. Ô, Jô. Obrigado. Não, foi um prazer, cara. Valeu. Valeu, um abração. Valeu mesmo, cara. Vamos junto. Valeu. Vai ser trabalhar a história linda. Imagina, obrigada. A gente vai estar aqui, hein? Qualquer coisa, senhor? Não, estamos juntos. Precisa só falar. Muito obrigado. Obrigado. O senhor é uma simpatia. Porra, cara, já valeu pelo Josué. Você é um psicopata, cara. Por quê, pô? Você é doente, cara. Eu? Você? Não, eu não sou nada. Cara, eu acho que você consegue fazer qualquer coisa na vida. Não, pô. A gente deu sorte, que o cara é muito legal. Não, a gente não deu. Mas você acha que tudo na vida você deu sorte, cara? Não, acho que é um pouco de persuasão, mas sorte me acompanha pra caramba, cara. Tem que ter sorte, cara. Essa foi a coisa mais boa que eu já fiz. Foi surreal, né? Não, não foi a verdade. Olha o que eu trabalhei no Esquenta, hein? Isso sim. Que é o lugar que... Era a gente pulando, vem que vem que vem com tudo. Passa o Periclã. Era o África Bombata com o Padre Pabllo de Melo. Muita informação. É, muita informação. Muita informação. Isso aqui é demais, cara. Mas pra gente contextualizar, a gente realmente não sabia que ia acontecer isso, né? Eu achei que eles iam te questionar. Por que vocês estão aqui? Porque eu quero ser eu normal, né? Pô, vocês não podem gravar aqui. Tem que falar com... E o cara é muito legal, velho. Muito legal. A gente não imaginaria. Será que dá problema pra ele depois? Eu acho que não. Porque no final a gente tava numa propaganda pro Habibs, né? É bom falar que a gente não sabia nada. Mano, uma baita pública. Uma porra? Albertão, né? Tentamos até... O Alberto Saraje é bom. Já foi no Pânico algumas vezes aí. Muito bom. Eu conheço ele. Muito bom. Mas eu já tentei em contato com o marketing do Habibs, porque eu queria muito ser o garoto do propaganda do Habibs. E não rolou? Nunca rolou. Pô, tá aí, meu. Patrocínio o Baranda Gourmet, irmão. O cara rouba. Eu que tive ideia de vir aqui. Ele não queria. É, não. Ele guarda a mágoa essa aqui do Habibs. Não, guarda não. Tô aqui comendo. Aqui é de carne, irmão. O cara conta os negócios, né, meu? Mas, enfim. Não sei, cara. Não faço falta. Vocês vão comer? Pode pegar, mas, filhinha. Os caras estão morrendo de fome. Eu acho mal gostoso, mano. O quê? Mas sabe o que eu gosto dessas coisas aleatórias? Talvez você fala assim do meu humor. Eu gosto de coisas que não fazem muito sentido, mas o que mais me deixou com prazer nessa história é sentar com um cara que a gente não conhece. Ele tem uma puta história fenomenal e a gente meio que marcou uma reunião. Parecia que foi uma coisa que a gente planejou. E ele foi topando. Ele foi entrando, foi sentando, foi falando. E as coisas da vida que acontecem sem você planejar são as melhores. Cara, mas assim, você faz muita coisa. Eu acho isso muito... E eu comendo pra caralho, porque essa daqui tá meuçosa mesmo. Eu tô muito bom. Quentinha, né, mano? Não era pra comer, tava mesmo. Você tem vontade de fazer alguma coisa ainda que você não fez? Tipo, você quer invadir algum lugar que você não entrou? Cara... Ou você tá cansado já? Nossa, muito. Pegar o voo... Não. É... Eu não tenho mais vontade. É um super bowl da vida, sabe? Cara, eu acho que eu já fiz isso, que foi muito, assim, bateu muito no teto, que foi no pânico. E, obviamente, eu fazia isso antes. E olha o lugar que a gente escolheu pra gravar, ter uma moto passando. Num puta cruzamento. O pânico começou o negócio, porque você começou a bater muito no lugar. Vai na Casa Branca, não sei o que lá. O que eu já falei, que eu sempre admirei, foi esse jornalismo mais investigativo, que eu acho animal. O cara que cobre guerra. Eu acho animal. Eles já são foda. Isso é muito foda. Não, o Tim Lopes, porra. Não, o Tim Lopes foi foda. Foi, né? Mas foi uma... Foi pra caralho. É, essa é uma situação que o cara, tipo, tá num... É bizarro, assim. Mas, por exemplo, quando o Bin Laden, ninguém se aventava o Bin Laden, esse tipo de matéria que o Cabrini faz bem pra caramba. O Cabrini faz, né? Isso eu acho que eu tenho... O Cabrini na Cracolândia. Não, qualquer pauta que você pega hoje, o Cabrini vai lá, meu. E faz muito bem isso daqui. A gente nem para pra pensar, mas o cara se arrisca pra caramba. Eu entrevistei o Cabrini uma vez, que eu tinha aquele quadro que eu entrevistava os caras no avião, que tinha uma batalha de chão nas alturas. Ah, tá o chão nas alturas. Que era mesmo uma ideia assim, né? Uma ideia que surgiu na pauta, o Emílio, que era... Ah, vai lá no aeroporto, entrevista o cara. E eu realmente, no começo... Tem uma companhia aérea, deixava filmar de boa? A galera adora, cara. Sempre gostou muito do Pânico. Então, os caras começaram a ajudar a mim nos bastidores. O Marcelo Avestruz, que também estava com a gente. O Racionais. O Racionais foi animal com o Mano Brown. Tô dando uma segurada aqui. Essa do Mano Brown é muito boa. Você fala, vim da comunidade. Ele fala, qual? Você fala, em Genópolis. Genópolis, foi animal. E entrevistei o Cabrini lá. Ah, e sem pauta, assim, né? A gente não sabia onde o cara estava. Mas você pega o Cabrini, cara. Ele fez histórias assim, meu. Foi pro Afeganistão. Sofreu, meu, ameaça de morte. E esse tipo de matéria... Você não tem vontade pra gente passar um dia na rua? Cara... Tipo a Liga. Então... Tema da Liga. Sim, eu adorava a Liga também. Achava um programa, um baita programa. O Rafinha chegou a fazer um pouco. Dormiu na rua. Vindigo. O que eu tenho saudades, às vezes, é que o quadro me proporcionou um negócio de adrenalina que eu nunca mais senti na minha vida. Que é uma adrenalina de bater no teto. Entendi. Entendeu? Que fala, cara, como é que eu fiz isso daqui? É uma história, assim, que não é só uma matéria. As pessoas, obviamente, conhecem... Por que você faz matéria em televisão? É uma matéria, uma reportagem. Mas o cara lembrar que você entrou no negócio do Michael Jackson... Isso daí realmente é muito louco a sensação que esse quadro me proporcionou. Isso eu não tenho mais. mais a vontade de fazer o quadro, porque... Você teve isso hoje? Hoje eu tive... Então, é aí que eu quero chegar, que acho que faz parte do meu DNA. Eu gosto de provocar essas situações na minha vida. Pode ser entrar num hotel, pode ser estar com os amigos e fazer uma zoeira. Sempre eu fiz isso, né? Isso provocou... Tira as pessoas da zona da inércia, porque às vezes você, cara, eu estou na festa, meu, no interior de São Paulo. Eu falo que eu estou com o Juquinha da Malhação e você consegue um camarote. Essas coisas sempre foram legais de fazer. E às vezes eu estou num casamento... Eu estou muito feliz, mano. Às vezes eu estou num casamento, eu estou com o meu sogro e eu dou uma puta virada. No meu casamento, você fez o Verdun. Ah, é verdade. Eu gosto. Pegar um QR Code. E o pai de um amigo meu falou assim, mano, eu fui lá, os caras pediram para eu fazer um Pix. Estava muito alcoolizado. Eu abri um QR Code, apareceu os Jogos do Ituano no Paulistão. Mas é coisa do Verdun. Ele anda com o QR Code. Mano, eu não estava entendendo nada do que ela estava falando, cara. É propor coisas aleatórias, reuniões onde não existem. E meio que é um grupo. Não tem maldade nisso. A gente veio para fazer uma sacanagem. Claro que não. Mas no final é meio relacionado a isso. E quando eu estou com meus amigos, assim, mais de infância, eu sempre fiz essa parada, na zoeira. E isso funcionou, acho que isso me despertou. Sim. Com certeza para fazer alguma coisa artística. Porque já era um sucesso isso aqui. Chegar para um professor, no meio da aula, eu falava, cara, eu toco saxofone. Não tem nada a ver. Eu nem toco saxofone. Mas você fazia isso? Quazia. Vai no meu show. E ao mesmo tempo, eu acho que a gente busca, fazendo o nosso trabalho, coisas que nos emocionam. Porque eu gosto disso. Eu lembro histórias pessoais nossas assim. Eu lembro uma vez eu, você e o Vesgo no aniversário do Naldo. Nossa. No Rio de Janeiro. Foi lá que eu te conheci, inclusive. Foi lá que eu te conheci. E foi lá que eu te achei um cara realmente incrível e muito gente boa. Você é um cara, meu, muito generoso. A gente estava fazendo as matérias. Obviamente, você sempre identificou com o pânico, né? Boa, pra caralho. Sempre, né? Eu sempre quis ser do pânico. E por que você não entrou? Isso é uma polêmica, né? Ah, cara, algumas pessoas falam que... Eu já resolvi a história, já passei a limbo? Algumas pessoas falam que o Edu não quis que eu entrasse. É verdade, nunca soube disso. E falou numa reunião. Sim, eu já questionei o Edu sobre isso. O Edu falou que não, que não fez isso, que não estava no poder dele. Nunca vi isso. Mas eu cheguei a negociar salário e eu pedi a emissão da Globo pra ir. Isso eu lembro. É sério? É. Porque aí... A gente vai pagar, tá? Não, lógico que vai. E um é pra você. Senta aí, irmão. Senta aí. Quer sentar aí? Quer sentar aí? Senta aí, pô. Assista a entrevista. Olha aqui, ó. Quer sentar aqui? Senta aqui, ó. Senta mesmo? Senta aqui, fica no meio. A gente vai... Ele vai entrevistando, você vai... Como você chama, Kili? Murilo. Ô, Murilo, satisfação imensa, hein? Prazer. Obrigado. Hoje você é o nosso convidado aqui, tá bom? Parabéns aí. Quanto tempo você tá aí trabalhando? Quatro meses. Quatro... Ó! Já chegou no milkshake, irmão. Chegou no top design, Murilão. Ah, isso aqui a gente ganha de pertencia todo dia. É? É mesmo? Não ganha nada. Você é de onde, Murilão? Sou de Jaguaré. Zona Oeste. Zona Oeste? São Paulo. Você quer mandar um salve pra quem? Ah, eu queria mandar um salve pra minha esposa, minha mãe, Sandra, minha esposa Janaína. O pessoal tá todo com ciúmes de mim aqui que eu tô aqui, eles tão trabalhando lá. Não, imagina, você merece. Mas é isso só, gente. Porque eu tô tímido, né? Mas a gente tem que... É que essa entrevista é boa, porque ele vai me entrevistando e no final sempre é muito mais interessante saber da história da pessoa que trabalha aqui e a gente acaba se interessando mais. A gente tá com um quadro aqui no canal, que é o Porta da Esperança. Lembra do Porta da Esperança? A pessoa fala o sonho e a gente vê se consegue realizar. Qual que é o teu maior sonho? Ó, boa essa aí. Ah, meu maior sonho, eu acho que é a gente no jogo de futebol. Não, a gente não consegue. Ah, você tá brincando. Esse a gente vai conseguir. Esse é o teu maior sonho. Meu maior sonho. Você nunca foi num jogo do Corinthians? No estádio, no estádio. Calma aí. Eu vou te levar na hora. Você consegue, você tem camarote. A mulher dele, irmão. Ele conheceu a mulher dele. No camarote do Corinthians. Acabamos de realizar o sonho. É? É mesmo? É mesmo, de verdade. Quando é o próximo jogo do Corinthians? Você vai levar, irmão? Próximo jogo. Você viu um ontem que empatou, né? Parvões, né? Você nunca foi num jogo? Eu já fui no do Santos. Acho que o Victor Sarra é corinthiano, né? Puta, eu não vou estar aqui, mas é um Corinthians de São Paulo. É, eu ia com minha esposa nesse jogo, só que não deu certo, porque a gente tem que pagar um aluguel, a gente tá se estabelecendo ainda. Não, eu vou dar um jeito. Eu vou, a gente vai dar um jeito. Eu até printei a tela aqui pra... A gente vai dar um jeito de mandar no jogo, a gente vai postar foto em algum jogo. Porra, eu achei que ia pedir uma casa, aí a casa não ia dar mesmo. Não, mas, Cristian, eu sempre gostei muito de futebol, assim, só que eu nunca tive oportunidade de ir, assim, por conta própria. Ó, então aqui foi muito rápido, mas a gente conseguiu pelo menos realizar seu sonho, irmão, no jogo do Corinthians. Beleza. Você vai levar, né? Ah, eu vou, juro que eu vou. Vai, pega então com a produção. Eu quero que tu vai postar uma foto pra ele no jogo, irmão. Vai te colocar no camarão. Ah, tem que chorar, para, né? Não é Rodrigo Faro também, irmão? Não, para. Só conseguimos no jogo do Corinthians, nem sai se a ganhar. Pega uma espirrinha aí. Não, e a gente vai chamar quem agora, hein? Ah, a gente resolveu aprontar com o coração de você que tá assistindo a gente. Ela é uma pessoa muito especial, trabalha faz tempo aqui também no Habibs. Uma salva de palmas pra... Maite. Maite. Ei, Maite. Tudo bom? Tamo ao vivo aqui, ó, no Rodrigo Faro. Oi. Manda um beijo pro Faro aí que tá te assistindo. Um beijo outro pro Faro. Boa. Ele não tá, mas a gente vai tentar fazer alguma coisa mais legal. Tá bom. Maite, a gente trabalha com comunicação um tempo e você deve imaginar o que a gente resolveu fazer aqui. Uma surpresa. Pra quem? Como é que chama seu marido? Eliseu. Quanto tempo você tá com o Eliseu? 17 anos. Você já viu a fatura dele de alguma coisa? Todas. Inbox no Instagram? Será que ele é fiel? Ele não tem. Um beijo pro Faro aqui pra... Não, brincadeira. Imagina. Escolhe uma traição. Um beijo pra ele. Um beijo pro Brito e o Júnior com o caminhoneiro, sabe? E o cara fala caminhoneiro, você sabe. Bom, não é nada disso. A gente tá aqui de uma forma aleatória. E valorizando os funcionários do Habibs aqui. Você tá aqui há quanto tempo já, Maite? No Habibs há 17 anos. Bastante, hein? Começou faz tempo aqui. Você gosta de trabalhar aqui? Gosto. É? Tudo que... A minha vida é o Habibs. Boa. É um quadro que fez muito sucesso na década de 90, que era a porta da esperança. Você lembra desse quadro? Também dá umas coisas ruins também, né? Não dá, mano? Fica do cacete. É, meio ultrapassado. E aqui, se a gente puder realizar alguma coisa, que te bolou, ele que bolou. A gente arrumou um jogo do Corinthians. É. Também não vai bater no teto, assim. Eu sou são paulina. Você é são paulina. Mas, de verdade, assim, o que você tá precisando aí? Que a gente virou esse programa aí que ele bolou, o Sarro. A gente quer ajudar. O que você quer? O que você tá pensando aí? Você é mãe? Sou mãe. Vai passar depois ou antes do Dia das Mães? Acho que depois. No Dia das Mães. No Dia das Mães? Não é? O que você quer do Dia das Mães? Pode pedir. Ah. Um dia especial com os meus filhos, tá ótimo. Ó, que mãe sensacional. Mais um presente. O que você queria pedir pros seus filhos aí? Não, graças a Deus, eles têm saúde. Um dia especial com eles também, tá ótimo. Você é uma mãe infantil. E você quer pedir pro Sarro, que ele vai te ajudar, e eu também. Então. Não, você quer uma coisa material mesmo, assim. Você quer uma bolsa? Vou mandar um Pix de 500. Aí, aí foi bonito. E eu complemento com mais 500. Ah, aí sim. Obrigada, gente. Obrigada. Qual que é o teu Pix? Pro pessoal também pode pôr o Pix dela na tela. Vai que... Quem tá assistindo é o Pix Esperança aqui no Habibs. Se você se solidarizou com essa história maravilhosa de uma mãe que pensa mais na saúde dos filhos do que em coisas materiais... Qual que é o teu PIA e meio? É o celular. Aqui. Mas fala que a gente coloca aqui. É, pode falar. Não, vai ser legal, galera. De verdade. Se todo mundo que assiste o vídeo, que dá mais ou menos 200 mil views, iam colocar um real. Imagina, irmão. Põe um real. Tá nada, é um real. É um real, irmão. Faz um Pix de um real. Pode falar. Celular. Olha ali, ó. Na tela, 11, 9, 7, 3, 4, 7, 7, 3, 4, 7, 24, 25, 24, 25. Ah, é Maite com TH. Sim. Maite no link, ok? Maite, né? É. Tá lá. Ok. Minha experiência concluída. Sentou na mesa. Nossa, não sei nem o que falar, gente. Obrigada, mas hoje não restava, gente. Aqui, ó. Tá aí, ó. Maitê, parabéns, aproveite com seus filhos. Aê. Feliz Dia das Mães. Dá um abração aqui, valeu. Obrigada, viu? Obrigado a você. Obrigada com vocês. Obrigado. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, viu? Gente, eu não acredito. Maite, depois devolve, tá? Devolve. Não brincadeira. Não brincadeira. Imagina. Os caras fazem pra cá. Parabéns, Maite. De verdade. Feliz Dia das Mães aí. Obrigada. Obrigada. Você é o cara. Com essa mensagem linda. Eu posso falar uma coisa? Eu tô com inveja do Maurício Meirelles. Por quê, pô? Nunca diz isso na vida. Eu vou ligar pro Maurício e vou falar que eu tô com inveja dele. Não, não liga pra ele porque você sempre liga e ele não aguenta quando você liga. Parece que ele é... Meu, a esfirra é boa pra caramba. É boa demais. E o meu cheque também tá incrível, cara. Posso divulgar um show? Posso? Uhum. A gente faz esse show que você gosta do Varenda Gourmet. Tá gostando de fazer show? Cara, eu gosto. Acho muito legal. Até pelo desafio. Mas, obviamente, eu não tenho a habilidade que vocês têm. Não, o show tá muito bom. Tá maluco. Mas eu acho que o show é legal porque mostra um pouco esse lado do canal, os bastidores das coisas que a gente faz. Tem texto, né? Você passa o trote? Passamos o trote. E tem um negócio legal de improviso com a plateia. E falando o meu de mente, que a galera que vai gosta pra caramba. Não, você é muito bom. E o Maurício também é muito bom. O Maurício é gênio, cara. Tá doido, mas você é muito gênio. Não, mas o Maurício... Olha aqui, ó. Maurício, boa tarde. Sou Camila, da incorporadora. Quero fazer um convite com esse negócio. Liga de mão, liga de vídeo pra ele. Liga de vídeo pra ele. Vamos ligar. Calma aí, só deixa eu divulgar primeiro o vídeo que a Bia me pediu. Sabe o que eu quero fazer? Eu quero fazer um quadro que eu tenho certeza que você vai adorar, mano. Lá vem você, o Zé Quadro. Calma aí. O Zé Quadro tá aí por você. Um puta nego chato. O Sarro já me ligou, quer gravar um puta quadro. Calma aí, Zé Quadro. O Zé Quadro tá bom. Ó, Clube dos Barbixas, que é muito legal. Barbixas, genial. Dia 18 de maio, quinta-feira, às 9 horas. Você vai fazer esse show aqui em São Paulo, pra quem for de São Paulo. E em Campinas, no Interiorano Comedy. Dia 15 de junho, quinta-feira, às 20 horas. Tá o link aqui na descrição. Vou tomar dia 17 no Interiorano. Ah, vamos marcar de sair. Então, por favor, quem tá assistindo esse vídeo e quiser, tá convidadíssimo aí. Mas eu vou tomar o do menino também. Cara, que legal, cara. Ó, a gente pode falar que a gente foi no Habibs. Foi legal. Posso falar? Mano, foi o melhor de todos. Humildemente falando. O melhor de todos. Me fez bem. Esse Eduardo mandou você ligar pra ele, pra falar com você. E deu merda? Não, ele é o diretor de marketing do Habibs. Ah, agora que a gente vai conseguir o Mercheiro, mano. Pelo amor de Deus. Agora deu ruim, hein? É? Ele sabe que a gente tá aqui? Sabe, sabe. Eu já passei, já. Eu quero falar com você. Tá bom. Então, vamos agora finalizar conseguindo o Mercheiro aqui pro teu canal e pro meu, né? Que 9 e 4. Fica de vídeo. Pra ele ver que é você. Ah, boa. Pessoal, cupom Habibs, cara, vai o Mercheiro, né? Imagina que filha da puta. Não, mano. E eu... Mas, ó. Vou falar a real, né? Deixa eu mandar uma mensagem pra você, mano. É... Arruma o jogo do Corinthians pro cara? Não, isso eu vou arrumar mesmo. Vou botar no comendo o Tamarote Brama. Vai pirar. Esse quadro é legal, hein? Virou um outro quadrinho aqui, hein? Mano. Eu adoro esse quadro. Você precisa ver o quadro novo. Vai, vai. Ele quer ir viajar, esse filha da puta? Não, não é. O meu nome... A gente contou uma história nada a ver aleatório de quadro? Mandar um abraço pro Raul Gil. Contou uma história muito aleatória, que faz parte de tudo que aconteceu aqui. Cara, eu fui gravar com o Raul Gil uma vez, na época, com a Melody. E fui com pânico, caramba. E aí, bicho, eu fui entrevistar ele, porque eram aquelas histórias. A Melody quer ser famosa. Sabe aquelas coisas do pânico? Quando acabou, meu, o Raul Gil. Pô, legal, né? A gente é muito fã desses caras, ícones da TV. Ele noiu em mim e falou, meu, você não vai embora, você vai beber comigo. Falei, cara, eu tava no Uber. Ele foi até o Uber. Ah, vem cá, não sei o que, sentamos. Pediu umas garrafas de vinho. Ele tirou o boné, assim, tava com o boné dos Beatles, tem um cabelo bonito, o Raul Gil. Aí ele começou a falar, cara, igual você, você precisa fazer um programa. Quando os Ponteiros se Encontram, meia-noite, sofá da Hebe, com churrasco. Ele me deu ideia. Na verdade, podia ser um... É um programa maior isso mesmo. Quando os Ponteiros se Encontram, foi uma ideia do Raul. Que isso? Não, 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 não. Aí forçou, irmão. A gente não tá comendo batata. Na boa. O cara briga. Obrigado. Pô, galera, come aí. Pô, Josué, muito obrigado pelo atendimento. Mas pode pedir a conta, de verdade. Não, a produção vai pagar aqui. Não, não precisa. Isso aqui é pra viagem. Pô, puta. Dia maravilhoso. Ô, galera, come aqui. Vai comer, né? Não, o que pediu aqui? Come aqui. Pega aqui. Pega aqui, ó. Pega a batatinha. Pega aqui, ó. Pega aí. Pega aqui. Ó, a batata do Habibs. Mais crocante que tem. O Edu do Marketing. Um abraço. Cara, que viagem isso aqui, velho. Bom, não sei porque... Deixa eu contar a ideia do quadro. Vai lá. Eu não quero fazer. Tá, aí eu já gostei. Que é... Quando é seu aniversário? 11 de outubro. Aí a gente faz em maio. Aonde? Chega na sua casa e toma uma puta festa. Eu gosto. Então todos vocês sabem o que... Legal, é legal. Tá todo mundo. É legal. É legal, é bom. Vamos fazer com o Meirelles? Vamos. É bom. Ele falou pra mim que ele não quer dar entrevista ainda no canal porque ele não tem o que divulgar ainda. Olha, que estrela, velho. Se eu falar com a Emily, a gente vai na casa dele. Ele vai gostar. Quando é a coisa do Maurício? Eu nem sei... Novembro. Dia 18 de novembro, se eu não me engano. Olha a amizade. É isso mesmo. É... Não é? Ele é cristaliano. É 27 de novembro. Como que eu sou? 27. Tem razão. Mano, a gente vai fazer uma puta festa pra ele. Chama o pessoal lá da Adromedalho. Chama os amigos. Cara, eu odeio aniversário. Surpresa. Odeio. Porque no dia do aniversário você já sabe o que é surpresa. Mas pode ser no dia. Eu tenho trauma de aniversário de surpresa. Eu não gosto. E aniversário dá muito trabalho. Você fica meio gerente de churrascaria. Gerente do Habib. Você tem que ir nas mesas. Pessoas aleatórias. Cara, que se torna o objetivo da Paulista com o marcão da contabilidade. Ficar juntando uma turma que não tem... Eu vou botar o palhaço amendoim pra animar a peça do Maurício. Gosto. Eu gosto. Então é uma boa ideia, cara. Gostei. Você toma fazer isso comigo? Mas não, meu. Para. Eu preciso que você esteja lá. Eu quero. Mas vamos... O Maurício é um cara da zoeira. Tem que ser um cara mais aleatório. Sabe um cara que não gostou? Sei lá, o Boris Kazoy. Chega, não. Ah, mas eu não conheço o Boris Kazoy. O Carioca, sabe? O Carioca ficaria puto. O Carioca ficaria puto. Puto pra caralho. Não ia gostar. Então vamos fazer com o Carioca? Vamos fazer com o Carioca. O Bola. O Bola é bom também. O Bola não ia gostar? Não, o Bola não ia gostar. Ele ia entrar na brincadeira. Mas na hora ele ia ficar uma puta nego avulsa. Porque esse puta palhaço amendoim... Ele ia entrar. Eu amo Bola, cara. Aliás, um beijo pro Bola. O Bola é legal. O Bola e o Carioca são muito legais, né, cara? Mudaram a minha vida. Quando você foi no podcast deles, né? Mudaram a minha vida. Ah, você falou isso na Fátima também. Não foi, irmão. Na boa. Todo mundo mudou a vida dele. Eu mudei. Não vem, não. Não, não. O Carioca e o Bola mudaram a minha vida. É? E o Habibs? O Habibs não. Deu o Habibs. Hoje tá mudando. Hoje mudou. Hoje mudou com o Habibs. Hoje é o lugar que vai fazer meu talk show, cara. É isso aí. Cara, imagina se eu trouxer todo mundo pra entrevista aqui. Vai bom pra caramba. Ninguém entrevista não. Não, a gente tem que fazer. Eu prometo que eu nunca fecharei nada do Habibs se não fechar junto com o Bola. Ah, não. É errado. Óbvio, lógico. Ok. Não, mas se fechar é nóis. Edu, posso falar uma coisa? Passar de belê, passar de belê. Já comeu passar de belê daqui? Já, bom pra caramba. Pô, a gente queria te agradecer. Obrigado. Obrigado de coração. Não, que isso. Não precisa de tudo isso, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ah, tá. Despediu. Mostra aqui, mostra aqui. Mostra aqui. Só mostra aqui. Maravilhoso. Que isso. Ó, pra encerrar, então. Podemos encerrar ou você acha que ele tem mais? Não, pode encerrar, mas eu queria uma Coca Zero e eu faço todos. Uma água, pelo amor de Deus. Façamos de belê aí? É. Dois mandeiros de belê aí, quatro talvez. Tá viado. E uma Coca Zero. Eu queria uma Coca Zero. Ó, obrigado, Sarro, por esse momento ímpar da comunicação brasileira. Eu me dividi demais. Te amo, moleque. Obrigado, viu? Você é foda. Você é seu fã, cara. Você é um fenômeno. Você é um cara que eu queria estar... Eu ficaria aqui, te juro. Eu passaria dias com você, mano. Pô, obrigado. Vamos viajar. Enforça essa rua. Vamos pra Noronha, Paulinho. Quero. Quero ficar em casa. Eu tô convido. Ele vai tentar pegar a tua comida, eu tenho certeza. Fala aí. Esses caras, ele, o Luke. Ele vai poder dar um papo no salão. O Luke não sabe se comportar. Isso é verdade. Eu já tiro com ele em Noronha. Óculos amarelo. Ele... Ele... Ele voa na balada. Silas, Jutec. Tchê, tchê, tchê. O cara xaveca de Silas. Xaveca de Silas. Relacionamento? Fala, mas... Xaveca, amigo. Relacionamento duro é o quanto você troca de esposa? Bom, galera, obrigado. Feliz Dia das Mães e... Mano, você é demais. Não, deixa só vocês. Baranda, Daniel Zuckerman, Paulinho todo dia. Me sigam no arroba Daniel Zuckerman. Eu tô usando um pouco o Instagram, então, por favor, me sigam. E se eu for fazer um pedido desse vídeo inteiro... Mais dois pastelzinhos de creme lento. Não. É que você coloque um real no Pix da Maitê. É Maitê? É Maitê, né? Maitê. Maitê. A Maitê que participou com a gente. Cara, coloca um real. Vai ser um teste, uma coisa legal que você vai fazer. Se você botar um real no Pix dela, imagina. A do Bola tem 300 mil reais. É 300 mil reais. Imagina. Cara, ia ser... Ia ser demais. Ô, Seu Svec, calma aí. Você já trouxe... Já ganhou a camisa da Insider. Já ganhou a camisa da Insider, mano. Não, mas vamos fazer o seguinte. Você tem razão. Vem cá, José. É verdade. Você foi um destaque aqui. Foi, não? É o seguinte. A Maitê, se a galera doar pra Maitê, tem que rachar. 50 centavos pra Maitê? Não, tem que... Mas será que ela tinha... Ela passa o Pix? Passa. Mas obrigado, velho. Imagina, obrigado. Eu queria que agora você abrisse seu coração e terminasse com alguma coisa aí que você vem na tua mente aí. Uma frase, alguma coisa que você lembra que tua mãe falou, o que você quiser. Vai lá. Eu quero agradecer que eu estou com saúde, né, nesse momento. A minha vida do Ravibis e agradecer no próximo domingo. Feliz Dia das Mães pra todas as mães do Brasil e do mundo. Maravilhoso. Que é a melhor coisa que existe a mãe. Boa. Calma aí. Esse a gente precisa fazer pro Réveillon também. Pro Réveillon? Vai lá. Mensagem do Ano Novo. Calma aí. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Feliz Ano Novo! Muita paz, muita saúde pra todos nós e todos os brasileiros. Ah, é sim. E quem for... Argentina, não? Não, pra todos. Pro mundo. Pro mundo. Boa. Obrigado, Ju. Valeu, Josué. É demais. Valeu, mano. Obrigado, Ju. Você tá pro telefone dele até agora? É impressão minha. De quem? Ah, esse telefone... O cara rola. Esse é o objetivo. Quero te agradecer. O cara já deu tchau 12 vezes. Muito obrigado. Valeu, Sarrão. Eu me diverti muito, mano. Pô, que bom, cara. Eu quero desligar pra gente continuar conversando aqui até se acabar com todas as nossas... Não, vamos comer aí, Sarrão. Senta aí, galera aí. E aí, mano? Nem... Desculpa, Juá. Só um minuto. Tudo bem? Como é que tá? É chato esse negócio do comprimento. Daniel é foda. Mas, ó... Todas as redes... Calma, calma, calma. Chegou a doa senhora, Daniel. Chama ela pra mim, por favor. Eu não aguento. Por favor. Chama a moça aqui pra minha senhora. Ela foi embora. Por favor. Vem, 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 vem. Vem cá, rapidinho. Oi. Tudo bem? Pode sentar. Mas a gente tá um pouquinho... Imagina. Olha nós. Tudo bem? Prazer. Tudo bem. Como você chama? Rita. Oi, dona Rita. Tudo bem? E você? Prazer, Tereza. Terezinha, vem pra cá. Vem pra cá, Terezinha e Rita. Maravilha. Pra filha... Já comeram já? Vocês já jantaram ou não? Não, a gente vem e retira. Mas vocês querem pegar uma espirrinha? Não, obrigada. Olha, acho que nesse momento que a gente tá trazendo convidados que a gente não esperava e não conhecia, uma mensagem, né? O Dia das Mães tá aí. Ah, sim. São mães? Sim. E a avó. Não é a avó? Não é a avó, né? Ah, que delícia. Eu sou só mãe. Né, Tuan? Então, vamos lá. Mensagem das Mães aqui, pessoal. Ah, eu desejo pra todas as mães que elas tenham saúde, força, pra fazer um lar feliz com os filhos, se tiver netos, bisnetos. É isso que eu desejo. Bonito. Você também deseja? Eu desejo um dia das mães, um dia de paz, junto com a família. Se tiver um neto, uma família, seja abençoada com os netos, como foi a minha. Boa. E eu faço um vinteiro. Qual que é o lugar? Vinhedo. Vinhedo. Gostoso o vinhedo, eu conheço. É muito bom. É muito bom. É a terra do vinho. É. E a terra das frutas, o ar é mais puro. É mais gozinha. São bons condomínios, a gente tem mais segurança. É muito bom. Gostoso. E o segredo? Ah, o segredo é ter paz no coração. Isso é importante, que a gente não tem mais tempo. Ah, é verdade. Porque tudo fica mais leve. Mesmo se você tem problema, você tem Deus, você tem paz, você consegue... Você falou tudo agora. Eu acho. E a amizade, né? Sim. Os amigos. É. Faz parte. Mas tem amizade aqui ou tem um pouco de... Vocês são amigas mesmo? Irmãs. Irmãs. Ah, que legal. É que eu puxei o pai e ela puxou a mãe. Que legal. Mais que amigo, né? Mais que amigo. Ó, pega um... Obrigado, viu? Obrigado. Mano, você é um psicopata, cara. Não, para. Eu não sou psicopata. Eu tô chorando. Mano, é melhor que eu do mundo. Eu tô triste porque semana que vem eu vou ter que gravar sozinho. Você quer me falar o salário? Eu vou cobrir o pôrinho. Não, para, meu. Foi pra gente se divertir. Foi legal, Sarrão? Foi demais, mano. Você é demais. Você é incrível. Eu já conhecia você. Já falei. Conheci você lá no negócio do Naldo. E... E ali eu já sabia que você era um cara... Muito bom. Parece que não é verdade. Tipo, se você... Mas é. Não, você é um cara... Era um episódio de aniversário e o casamento do Naldo. Mas eu lembro que era alguma coisa assim. E aí de lá a gente saiu. Eu, você, o Vesgo, o Samara Filipe. Exatamente. E aí você falou pra gente, cara, se vocês quiserem, eu ajudo vocês a escreverem. Um texto de stand-up, o caramba. Eu queria que vocês fossem pro stand-up. O Vesgo tá nos Estados Unidos lá. Um abração pra ele. Adora você também. Você é meu cracu. Você liga pra ele e fala, você é me filmando? Ele liga... Não, eu só te ligando. É, ele liga... É, mas tem que ter equipe. É sério. Cara, eu tô sozinho. É, porque o cara veio... Tava com o Ieieta. Ah, aí... Aí eu ia ligar pra ele, liga pro Mariano. É, aí é esse o saco. Mas é... Só pra finalizar uma coisa, pra te fazer uma homenagem, que é importante no final do vídeo, que a gente já terminou 45 vezes e não vai terminar melhor do que o Roberto Carlos, que eu acho que eu deixaria pro final, né? Pro final, Roberto Carlos. Mas é legal, vai ser o sucesso. E eu ouvi uma coisa legal. O quanto que você cresceu no palco, como a gente falou, a gente tá no meio de muita gente da comédia e todo mundo que eu conheço, que faz show de stand-up, fala o quanto que você cresceu e hoje você domina a arte do humor. Parabéns. Cara, é esse. Todo mundo que eu conheço, que te conhece, fala lá, é o melhor cara que tem. Ah, para. Vai se comer agora. Todos os links do Daniel estão na descrição. Lembrando que também está lá a Insider pra você, o meu cupom tá lá, SARRO12. O QR Code tá na telinha, essa roupa cheia de tecnologia, que não amassa, não tem cheiro, é antitérmico, é incrível, não desbota. Sensacional. É muito bom. É muito bom, Insider mesmo. E tem o cupom de desconto da Power Focus. Eu vou deixar 10%. Por favor. Não, a galera é pra conhecer mesmo, 10% de desconto aqui também. Tem muita coisa, tem pics. O cara viu o vídeo, ele perdeu 30 mil reais. Ele vai ter que comprar 5 mil reais lá, Vibes, depositar pra Maitê, falar com o cara, arrumar o jogo do Corinthians. Arrumar o jogo do Corinthians e o Insider. Valeu, Manu. Ai, caralho. Estamos juntos. É isso aí. Esse foi o melhor podcast Delivery, ele não terá outro igual. Valeu, Manu. Então, vamos terminar com o Roberto Carlos? Ah, eu sou o Roberto. Vamos lá? Vamos. Quando eu estou aqui, esse momento lindo... Vai lá, Sarrão. Tá bom. Obrigado. Valeu, desculpa. Obrigado. Obrigado. Tchau.